Fala aí meus amigos investidores de top criptomoedas, melhores criptomoedas do mercado. Tô trazendo pra vocês nessa terça-feira maravilhosa Singularity Net Agix. Tá batendo aí os 18 centavos no momento desse vídeo, quase 19 centavos entrando pra casa dos 19 centavos. Ela que é ranking 131 no CoinMarketCap, tem um valor atual de 233 milhões de dólares, teve volume de 30 milhões de dólares nas últimas 24 horas. Está com 100%, quase 100% do seu supply circulando, 95, 98% aí. Já teve alta histórica em 95 centavos, tá? E esse ano tá subindo 360%, pra você ver a força das criptomoedas de inteligência artificial nesse mercado. Estão se tornando cada vez mais interessantes, as blockchains provavelmente vão colocar criptomoedas de inteligência artificial aí. No caso, criptomoedas não, inteligência artificial nos seus projetos. E a Agix já é uma criptomoeda dessa forma, já com inteligência artificial. Vamos ver pra onde é que ela vai nessa próxima alt-season. Acredito que ela vai romper esses 95 centavos. Pode até dobrar chegando a quase 2 dólares se não passar disso, tá pessoal? Eu sou o Romário Criptomoedas. Se você gosta do meu conteúdo, aproveita, deixa o like e torna-se inscrito do canal. Lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra ou de venda. A gente tem a Agix trabalhando aí. Era uma espécie de bandeira de baixa, mas parece que ele tá começando a querer reverter. Querer sair desse canal aqui de baixa que eu tracei ele desde lá de cima, tá? Deixa eu apagar aqui. Mas eu vou começar primeiro a análise pelo semanal. Depois eu falo sobre esse canal de baixa que ela tá tentando romper. E aí ela vai deixar o quê? Um fundo duplo. Olha que coisa interessante com falso rompimento. Eu tinha alvos, confesso a vocês, para a Agix perto dos 5 centavos. Perto dos 11 centavos, perdão. Perto dos 10 centavos, 12 centavos. Mas parece que ela não vai nessas regiões. A não ser, obviamente, que o Bitcoin volte a cair. Aqui no semanal, ela continua em tendência de baixa. A gente tem que respeitar esses parâmetros. Não tem reversão. Ah, Raul Mário, mas e se romper o canalzinho aí que você tanto fala? E já tá trabalhando o semanal fora desse canal? E aí não vai começar a reversão de alta? Pessoal, a gente tem aqui um mercado de setembro aqui. É mais vendedor do que qualquer outra coisa, historicamente falando, tá? Pode ser que a gente veja ela andar de lado aqui, ó. E trabalhando aqui entre os 15 centavos, 17, 19 centavos. E aí, depois que passa setembro, ela começa aí o início da sua reversão. Mas agora, no mês de setembro, eu ainda tô meio cético quanto as altas, tá? Quanto as reversões. Então, por isso que eu ainda espero um toque aqui nesses 11 centavos, 10 centavos, 8 centavos e 5 centavos. Caso a queda seja muito grande, o que eu não acredito que possa acontecer, tá? Até aí, tudo bem. Espero que você tenha entendido. No gráfico diário, e aí dá pra você trabalhar um pouco melhor, eu vou ajustar agora esse canal que a gente vem trabalhando aqui, tá? Depois de uma forte tendência de baixa, a gente tem o quê? Um topo que tem que ser respeitado e um fundo que tem que ser respeitado. Então, a gente vai aqui traçar o topo, traçamos o topo e o fundo. Aí, a gente vai alongar o canal. Veja, o preço da GIC está querendo escapar desse canal. Pode ser, sim, o início de uma reversão de alta. Só que se isso for um falso rompimento, aí há uma possibilidade, caso ela pegue os investidores em uma armadilha, dela vir testar os 10 centavos. E aí é que são elas, pessoal, porque aí o cara que comprou a 18 centavos vai estar perdendo aí 50%, mas como ele é holder, não vai fazer muita diferença, né? O cara vai levar pro longo prazo, pra out-season, assim como todas as criptomoedas que eu venho comprando, eu, Raul Maru, vou levar pra out-season. Então, eu estou de olho aí nesses parâmetros, tá? Então, a gente tem aqui um possível queda aos 10 centavos, caso ela não rompa esse topo aqui. A gente tem que ficar observando isso e tem que respeitar os parâmetros. Tem uma média de 50 aqui, uma média de 100, uma média de 200. As médias estão viradas pra baixo, tá? Os indicadores estão subindo bastante, o MACD, Stochastic e RSI. E isso pode fazer com que o preço ainda trabalhe num âmbito positivo para, de fato, iniciar uma reversão total pra alta. O preço tem que passar aos 22 centavos, tá? Estamos próximos desses 22 centavos, mas tem que fechar candles acima dos 22 centavos. Se não, eu não acredito nessa alta. Isso aqui pode ser uma grande armadilha para o investidor. Veja que a banda de Bollinger está se contraindo muito. Então, quando tem contração de banda de Bollinger, tem movimento explosivo tanto pra baixo quanto pra cima. Vamos ver aí como é que vai ficar para os próximos dias. Essa foi a minha análise da Gixx. Se você gostou, aproveita, deixa o like e torne-se inscrito do canal. Lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra e de venda. Um abraço para todos vocês, até a próxima e fui.